Oi gente! O vídeo de hoje é pra fazer junto com vocês essa maquiagem mais iluminada, né? Porque agora as tendências de maquiagem são assim, maquiagens mais iluminadas, cheias de brilho. E eu espero que vocês gostem, tá? Do tutorial. Como eu sempre digo, não sou profissional fazendo tutorial, né? Sou meio amadora e sou melhor maquiando as minhas clientes. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Do tutorial tá bem fácil, com produtos bem misturadinhos aí como eu gosto de fazer. E acho que vocês conseguem adaptar e fazer na casa de vocês, tá bom? Então vamos ao vídeo. Eu já apliquei, gente, no meu rosto. Tomei banho, lavei o rosto, né? Apliquei a magia de unicórnio da Colos, que é um produtinho que tem muitas vitaminas, antioxidantes. Tudo que tem nesse produto aqui, a tua pele precisa pra ficar bonita, pra se manter mais jovem. Então eu apliquei ele no meu rosto. Usei o primer da Ruby Rose, que é o Studio Perfect, né? Vocês sabem que eu gosto desse primer, ele é um produto baratinho, que eu acho que faz um efeito bem legal, ó. Tão vendo como ele tira bem o brilho da pele, né? Então, gente, ele tira bem o brilho da pele. E, gente, eu vou usar a base da Ruby Rose, né? Que vocês gostam bastante, que eu sei que é um produto que muita gente tem. No meu rosto ela não costuma durar muito, né? Ela não dura, assim, mais de duas horas. Mas, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pingar nela esse Duraline aqui da Inglot, que é aquele produtinho que deixa as coisas à prova d'água, né? Faz com que os produtos fiquem à prova d'água, que dure mais, assim. Então, se tu não tem a Duraline da Inglot, tu pode usar o S.O.S. Makeup da Bruna Tavares, né? A Bruna lançou um produto igual a esse aqui. Tem uma resenha comparativa muito perfeita lá no canal da Sandra Pinata, minha amiga. Então, vamos ver se a base da Ruby Rose vai durar mais com o uso do Duraline, ó. Apliquei ela aqui na minha mão, tá? Tem resenha dessa base aqui no canal. E, gente, é muito legal aplicar o Magia de Unicórnio da Colos antes, porque essa base, ela só tem cobertura, né? Ela não tem nenhum ingrediente na fórmula que faça bem pra tua pele, que trate a tua pele, a antidade, nada disso. Então, tu usando esse produto antes, tu compensa, né, o fato da base não ter na fórmula produtos que tratem a pele. Vou pegar aqui, ó, o Duraline. Eu deveria ter pego uma plaquinha, né, mas eu esqueci. E vou pingar três gotinhas, gente. Acredito que três gotinhas devam resolver. Ó, gente, misturei e aí agora eu vou aplicar no meu rosto, tá? Ó, gente, apliquei em todo meu rosto, tá? Usando o pincelzinho da Ruby Rose, o F88. Essa base da Ruby Rose, ela tem uma cobertura bem alta, né? Então, assim, fica meio que uma máscara no rosto. Tem que espalhar bem, ó. Vou pegar o resto que ficou no pincelzinho que eu misturei e vou dar mais uma acentuada aqui na cobertura. E eu coloquei uma tiara também pra não ficar grudando o cabelo. E puxa pra baixo, assim, no pescoço, tá? Não deixa sem puxar, porque senão vai parecer mesmo que tu tá com uma máscara. Agora, gente, vou pegar esse quartetinho aqui da Shines, ó, que é o 01. E com esse pincelzinho da Macrylan, o A14, eu vou dar uma corrigida na minha sobrancelha, tá? Vou pegar o que era um espelho, eu deixei cair no chão, ela tá funcionando só de um lado. E aí, o que a gente faz? A gente usa o tom mais escuro no final da sobrancelha e o tom mais claro no início da sobrancelha. Porque daí não fica marcado. Aí, gente, depois que eu preenchi, né, a minha sobrancelha com a sombra, eu vou vir com esse corretivo aqui da Maquie, na cor Vanilla. Vou pegar um pouquinho do meu diluente, esse aqui é da Criolan, mas eu sei que existe um da Fend Makeup, que é nacional, que é mais fácil de conseguir. Esse aqui eu uso lá no salão, tá? Eu uso profissionalmente. Tá, gente? Daí, coloquei um pouquinho, ó, do diluente aqui pra deixar mais soltinho essa camuflagem aqui da Maquie. E com o pincel Large Shredder E60 da Ruby Rose, eu vou dar uma limpadinha aqui abaixo, ó, da minha sobrancelha, pra deixar mais clarinho aqui. Ó, gente, daí passei o corretivo da Maquie, a camuflagem da Maquie embaixo da sobrancelha, e já dei uma passadinha aqui também, em cima. E agora eu vou pegar essa esponjinha aqui, que é da GB Cosmetics, a Lily, que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. E vou ir dando batidinhas, gente, pra tirar as marcas que ficam, né, entre o corretivo e entre a base, ó, principalmente aqui em cima, tá? Pra não ficar nenhuma marca, assim, muito forte do produto na pele. Porque agora eu vou fazer um pouquinho de contorno, tá? E vou usar essa camuflagem da Maquie, que é a escura, gente, que é a cor cacau, tá? Eu comprei, eu comprei, não. Eu recebi essas camuflagens da Mimos e Make Jales, que é a lojinha da Deise, né, que eu sempre indico pra vocês, que vocês sabem que a Deise é a minha parceira. A Deise tem esses produtinhos pra vender. E vou pegar esse pincel aqui, ó, da Ruby Rose, que é o P80, que ele é chanfradinho, assim, e vou colocar ele aqui, ó, pra poder fazer um pouquinho de contorno em volta do meu rosto. Dá um contorninho, assim, com produto em creme. Ó, gente, marquei bem aqui meu nariz, estão vendo? Com o corretivo mais escuro. E agora eu venho com a esponjinha, ó, e vou tirar essas marcações. Tu vai dando batidinhas, assim, pra suavizar as marcações. O produto não vai sair, mas vai ficar aquela sombra mais escura ali, né, e em cima do nariz fica mais claro. Então a gente fica com o nariz mais fininho, né, dá aquela impressão, aquela sensação de que o teu nariz é mais fino, tá? E aqui do lado, ó, onde eu passei o produto também, eu vou vir com a esponjinha, dando batidinhas, pra que ele se funda com a pele, se misture com a base. Peguei esse corretivo aqui, gente, da Maybelline, que é um Stunt Age Rewind, tá? Acho que a Daisy consegue encomendar pra você também. Apliquei em cima do meu nariz, um pouquinho aqui, ó, no arco do cupido, um pouquinho no queixo, pra dar mais uma iluminada nessas regiões aqui. Aí venho de novo com a esponjinha, bato, né, porque que é legal iluminar em cima da boca, porque daí a boca da gente dá uma aumentadinha. E aqui, ó, gente, bate em cima do nariz, mistura os corretivos, né, o escuro com o claro. Aqui também é legal, a gente dá uma iluminadinha. E aí eu gosto de pegar o pincel, que eu apliquei a base, e aí dá umas batidinhas, assim, por tudo, sabe? Pra não ter perigo de ter ficado alguma coisa muito clara, alguma coisa muito escura. E aí só dou uma batidinha, assim, meio que geral, com ele pelo rosto, tá? Ó, e aí ficou assim. Agora eu tenho que aplicar um pó, né, pra selar tudo isso. E eu resolvi usar esse pozinho aqui, HD, da Louis Ansi. Porque eu sei que muitas de vocês ficaram curiosas, né, quando eu mostrei no vídeo de recebidos, me perguntando se ele era bom mesmo, se ele era fininho. Ó, vou colocar aqui. Peguei aqui um pouquinho de pozinho. E, ó, vou selar toda essa parte. E já vou aproveitar, gente, vou passar no rosto todo, ó, esse pozinho. Tá? Não tô ficando mais branca, ó. Tão vendo que eu não tô ficando mais branca, nem nada. E eu acho que ele é um pozinho que tu consegue usar tranquilamente, assim, se tu for mais bronzeadinha. Ó, gente, já fiz um olho, coloquei os cílios. Vou aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó, como ficou, tá? E aí, agora nós vamos fazer o outro olho. Junto, tô aqui com o espelhinho. A primeira sombra que eu vou aplicar, gente, é esse tom aqui, ó, que é um tom meio alaranjado, assim, super bonito. Dessa paleta aqui, ó, que é da Colourpop. Ó, vou pegar esse pincelzinho aqui da Macrylan, que é o C11. Aquele coloridinho e vou no côncavo, tá? Eu tô sem nenhum fixador, gente, porque essa sombra, ela é super pigmentada, então eu não preciso usar fixador com ela, né? Como pega um pouquinho, ó, com o pincel mais na pontinha, não aperta o pincel. Tão vendo como dá pra usar pincel sintético pra começar, ó? Só que tu não pode apertar, tu tem que só deslizar ele pra lá e pra cá. E como é um tom fácil, assim, não é um tom muito escuro, ele meio que esfuma sozinho, tão vendo? Ó, aí agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é o E55, da Ruby Rose, e vou vir, gente, nesse tom aqui, ó, dessa paletinha, que eu usei aqui abaixo pra dar uma iluminada. Ele é mais dourado, assim, e vocês sabem que eu curto passar uma sombra clarinha aqui, porque eu acho que levanta ainda mais o olhar, ó. Então aplica aqui devagarinho, tudo bonitinho. Agora a gente vai pegar o primer de olhos da Ruby Rose, porque eu quero trabalhar, quero usar essa paletinha aqui, da Belly Angel, que ela tem uma cor que eu amo, que é esse tom aqui, ó, é um tom meio alaranjado, um rosa alaranjado, assim, muito bonito. Mas a gente precisa aplicar primer, porque daí potencializa o efeito da sombra. Ó, gente, ele é branquinho. E o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no nosso côncavo, fecha teu olho, ó, e vem aqui com o primer. Então, ó, apliquei o primer, esse primer é bem grudentinho. E agora eu venho na paleta da Belly Angel, pego o próprio aplicador da paleta, que é de esponjinha, assim, ó. Essa aqui é a B12-2, o código dela. Venho aqui nessa sombra, ó, passo o pincel, ela é meio esfarelentinha, meio cremosinha, passo o pincel nela e o aplicadorzinho de esponjinha e venho com ele mesmo aplicando aqui no meu olho, ó, estão vendo? Olha que coisa linda essa sombra. Só ela, pura, já ficaria maravilhosa a maquiagem, já ficaria os tons que estão usando, gente, que é essa maquiagem, assim, ó, meio alaranjada, meio pêssego, né? Essa coisa linda que agora tá em alta, esses tons, assim, bonitos, ó, tá? Assim. Eu vou vir com essa paletinha da Ruby Rose, ó, que é a Be Iconic. Essa aqui eu acho que foi a Frada Rose Gold Make que me mandou também. E tem um marrom mais escuro aqui, ó, estão vendo que tem um marrom mais escuro? Aí tu pega um pincelzinho, esse da Macrylan M134, que eu acho que é lá da Marta Maria Make Bela, esse pincel, e, ó, vem aqui no cantinho com delicadeza e só dá uma escurecidinha, assim, sabe? Só pra não dizer que tá tudo pêssego aqui nesse canto. Dá uma escurecidinha, ó, assim. Gira o pincel, não aperta o pincel, pega ele na ponta, ó, não pega ele aqui, se tu pegar ele aqui, tu vai marcar. E, ó, só faz assim, ó, dá uma varredinha pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, gente, eu vou usar agora um primer da NYX, que é esse aqui, ó, que é o NYX Glitter Primer, que é lá da Mimuse Mate Jales, que é produto importado, a Deys tem pra vender. Por quê? Porque eu quero colar esse glitter maravilhoso aqui da Mahave. E glitter solto, gente, não funciona muito bem com esse primer da Ruby Rose, tá? Ele até segura, mas, assim, parece que ele tira o brilho do glitter. Primer que é pra sombra, ele não funciona muito bem com glitter, porque ele vai tirando aquele brilho, né? Então, o ideal é tu usar um primer pra glitter mesmo. Aí, ó, eu peguei o primer de glitter da NYX, coloquei aqui no pincelzinho que eu usei pra aplicar o primer de olhos da Ruby Rose. Tão vendo que ele é mais branquinho, ele é mais durinho, ele é mais consistente do que aquele primer da Ruby Rose, tá? E aí, tu vai vir aqui no teu olho, gente, e de novo, aonde tu quer que o glitter fique, tu vai aplicar esse primer, ó. Ele é mais grudentinho, ele parece uma colinha mesmo, tá? Ó. Ó, gente, apliquei, então, o primer de glitter aqui, tá? Nesse meu olho eu tenho mais pele solta do que nesse, então é um pouco mais difícil. E o que que eu fiz? Eu coloquei os glitters da Mahave aqui, gente, porque, vamos combinar a Mahave, essas embalagens de vocês aqui não ficaram boas pra glitter nem pra pigmento. Quando a gente abre, voa glitter e pigmento por tudo, faz uma sujeira, uma lambança. Os produtos são lindos, maravilhosos e perfeitos. Agora, a embalagem, que é uma embalagem de gloss, não tá legal na Mahave. Troca pra aquelas embalagens tipo da Bittarra, que vai ficar melhor. Esse aqui, o branquinho, é o cor diamante amarelo, que eu usei no início do olho. E o dourado, gente, que é maravilhoso, é cor ouro 18 quilates. Eita, tô louca, tá? Ó, com o aplicadorzinho da paleta da Belly Angel, eu vou pegar o glitter dourado da Bela, da Mahave, que ele é lindo, e ó, olha só, gente. Olha que coisa linda. E olhem o que é uma cola de glitter. Uma cola de glitter é uma cola de glitter. Tu coloca aqui, ó, e o negócio fica, ele não vai pra tua pele. Tá? Não fica voando, fazendo bagunça. Então, por isso que é importante, quando usar glitter, usar um fixador próprio pra isso, tá? Eu gosto muito. E aí, gente, pega um pincelzinho lápis, assim, esse aqui é o número 13 da Vult, pra aplicar aquele outro pigmento douradinho, ó. Pega aqui no início e, ó, aplica aqui, gente, no início do olho. Ó, tão vendo? Daí vai dar essa iluminadinha aqui no início do olho. Ó, gente, então apliquei essa caneta delineadora aqui, ó, da Luizance, que tu aplica e na mesma hora ela já seca, tá? Então, é muito bom pra quem acaba carimbando, assim, o delineado, né? Eu sou rainha em fazer isso, porque eu já tenho pele no olho. E aí, usei o lápis preto da Luizance também, ó. Esse lápisinho aqui da Luizance, que foi a Vamos de Make Oficial, que me mandou, tá? Ele é bem pretinho, gente, bem fácil de esfumar. Apliquei ele na linha d'água. E aí, esfumei os meus olhos abaixo, gente, com aquele marrom da paletinha da Ruby Rose que a gente usou, no cantinho do olho, tá? Com esse marrom aqui. Eu esfumei o lápis preto e depois eu esfumei também usando aquele primeiro tom que a gente aplicou no côncavo. Eu boto bem e esfumo aqui abaixo pra dar uma amenizada no escuro, né? No tom mais escuro, assim. E usei também esse tomzinho aqui, ó, que ele é maravilhoso, que ele é meio avermelhado, aqui no início do olho, ó, tão vendo que tem meio que uma corzinha quente aqui no início do olho? E ele é glitterinado, gente, ele é lindo esse tom, tá? Ó, então ele deu meio que um brilho, assim, na maquiagem. Aí eu vou pegar um pouquinho do preto da paleta da Ruby Rose, bem pouquinho, tá? Essa paleta que a gente fez pra vocês, né, é a Be Iconic. E vou dar mais uma escurecidinha aqui só no canto, pra ficar igual o outro. E aí, gente, ficou assim a maquiagem. Vocês estão vendo como é fácil de fazer? Não tem delineado puxadão, que é o que complica a vida da gente, né? Ó, esse cílio, gente, eu colei ele, tá? E usei essa colinha aqui que eu amo, que eu sempre falo pra vocês que é a da Yenvy. Ela é maravilhosa, tá? Essa colinha aqui, porque ela já vem no ponto dela. E eu falei pra vocês quais foram os glitter que eu usei, né? O diamante amarelo e o ouro 18 quilates, que são da Mahave. Eles são maravilhosos esses produtos da Mahave, são lindos, gente. Só que a embalagem não é legal, tá? Então, quando vocês forem usar, façam como eu fiz. Coloquem numa plaquinha, coloquem em outro lugar, porque se vocês pegarem direto dali pra aplicar no rosto, nos olhos, vai fazer uma lambança no rosto de vocês e vocês vão ficar boa beleza. Agora eu vou dar, ó, uma hidratada nos meus lábios, né? Porque a gente vai ter que passar batom depois, então hidrata os lábios. E nós vamos passar para a pele. Pra contorno, eu vou usar esse meu aqui da Bahama Mama, gente, que ele é favorito da vida, assim. Eu amo esse produto pra contorno, tá? Ele tem um tom perfeito pra usar agora no verão, ó. E vou usar o pincelzinho da Macrylan, o W909, né, que vocês sabem que é o meu favorito pra fazer contorno. Ó, aí vem aqui e aplica em cima daquele que tu já tinha usado antes. Acho que tem uma mancha aqui, né, gente? Eu sou a rainha de me sujar me maquiando, vocês não têm noção. Tá? Mas aí, ó, faz o contorninho aqui, dá uma escurecida, né, ó. Pra dar uma esfumada aqui também, gente, na testa. Porque a gente tem essa parte aqui mais escura. Então aplica um pouquinho de contorno aqui também. Só tenta não marcar, né? Às vezes a gente acaba marcando, assim, fazendo uma marca. Ó, não pode ficar marcado ali, tá? Blush, gente, eu vou usar esse aqui, ó, que é o Terracota, da Ricoste, que ele é lindo. Foi a Marta Maria Make Bela que me enviou. Olha que cor linda. Eu adoro essa cor. E vou usar o pincelzinho da Ruby Rose pra blush. Mas assim, ó, toma cuidado. Porque ele é, assim, super, hiper, mega pigmentado. Então dá uma assoprada, sabe? E devagarinho tu dá uma corada no teu rosto, assim, ó. Esqueci de dizer pra vocês que eu apliquei a máscara da Tango, tá? Em cima e embaixo dos meus olhos, antes de aplicar o cílio postiço, aplica a máscara. Porque quando tu tá te maquiando, fica caindo sombra ali e os teus cílios vão ficando meio esbranquiçados. Então tem que aplicar a máscara de cílios, sim, tá? Aqui em cima e embaixo. E o iluminador que eu vou usar é esse maravilhoso aqui, gente, da Winton Wilds. É o Precious Pitals, o nome dele. Ele é lindo. E vou usar o pincel da Vult, número 18. Que ele é aquela vassourinha. Pra aplicar o iluminador. Esses produtos da Winton Wilds são bem baratinhos, tá? São produtos importados, mas eles têm um preço muito bom. E olha o poder disso. Ele é lindo, esse iluminador. Batom, eu acho que eu vou aplicar esse da Latica, que ele é vermelho. Porque daí vai ornar, né? Com essa maquiagem poderosona, assim. Acho que dá pra ser, né? Gente, dava pra ser um batom nude, mas eu não gosto muito de usar boca clara. Eu gosto mais de boca pá! Cheguei. Então, vou aplicar esse aqui da Latica, que é o número 20. Vamos aplicar ele na boca. Então, gente. Ficou assim a nossa maquiagem. Eu adoro esses batons da Latica. Acho que eles têm uma duração muito boa, assim, sabe? E ele é agradável na boca. Ele é gostoso. Não é aquele batom ressecado demais. Acho que ficou fácil, né? Pra vocês reproduzirem. E acho que ficou tranquilo, assim. Os produtos. Eu misturei produtos importados com produtos nacionais. Dá pra adaptar, né? Se vocês não têm todos os produtos, adaptem, né? Eu sempre digo isso. Tentem usar o que vocês têm em casa. Não precisa se desesperar pra comprar tudo que a gente mostra nos vídeos pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tentem reproduzir essa maquiagem. E me contem aqui abaixo se vocês gostaram. Se vocês tentaram fazer. E espero que 2018 seja repleto de coisas boas pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês me deram em 2017. Tá bom? Eu continuo aqui no canal por vocês. Vocês sabem disso, né? Não é financeiro, gente. Porque não existe retorno financeiro nenhum. É pelo carinho de vocês mesmo comigo, tá? Pelas mensagens, pelos recados. Então, muito obrigada a todas que acompanharam o nosso canal Guria Maquiada aí durante o ano de 2017. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham clicado no gostei. E que vocês compartilhem esse vídeo. E convidem outras pessoas pra conhecer o nosso canal. Tá bom, gente? Até o próximo. Tchau, tchau.